Tá tenso a segurar minha postura de brava Achei que pra romance estava desligada Mas eu me apaixonei, o que eu faço agora? Parecendo com copão na mão só pra disfarçar Se ele me pega olhando pra ele não vai festar Ah, tá difícil controlar Sempre te vejo aqui no mesmo lugar Vou te falar, tô louca pra te beijar Logo eu que sempre fui bandida, tô toda caidinha Se quiser eu quero te pedir, não vou negar Sempre te vejo aqui no mesmo lugar Vou te falar, tô louca pra te beijar Logo eu que sempre fui bandida, tô toda caidinha Se quiser eu quero te pedir, não vou negar Vou descendo com copão na mão só pra disfarçar Se ele me pega olhando pra ele não vai festar Ah, tá difícil controlar Sempre te vejo aqui no mesmo lugar Vou te falar, tô louca pra te beijar Logo eu que sempre fui bandida, tô toda caidinha Se quiser eu quero te pedir, não vou negar Sempre te vejo aqui no mesmo lugar Vou te falar, tô louca pra te beijar Logo eu que sempre fui bandida, tô toda caidinha Se quiser eu quero te pedir, não vou negar Logo eu que sempre fui bandida, tô toda caidinha Se quiser eu quero te pedir, não vou negar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Obrigado.